É pra presilha assim aqui, ó. Faz um teste de movimento aí de novo pra ver se vai... Tá bom, Nara. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar desse de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomão.com.br onde você encontra também a nossa lojinha que tem todos os nossos hubs, camisetas, bonés, facas e tudo que será lançado pela BSAF. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixa aqui embaixo que outra massa você quer ver a gente fazendo aqui. A gente já tem um monte de coisa legal. Vai assistir Demônio. Na cozinha italiana, principalmente na cozinha de massas italiana, não existe uma treta maior do que carbonara. Carbonara, gente, é uma massa ultra mega simples de um... que ela... a base dela é emulsificação de água e gordura. Entretanto, existe toda uma estrutura que as pessoas falam que não pode adicionar nada porque tem gente que coloca creme. Não, realmente, não tem necessidade. A receita original, o pessoal pensa que é uma receita muito antiga, é da final da Segunda Guerra Mundial, lá de 1944, quando os aliados tiveram que distribuir para os famintos, os italianos famintos da guerra ali, produtos que eles tinham, que eles podiam distribuir aos montes. Era ovo e bacon. Aí tem ainda a briga que o carbonara, ele tem que ser feito com guanciale, que é a papada do porco curada. Não, gente, isso veio depois. A base, ela é americana e italiana, porque foi feito... esse prato foi feito para a fome. Então, pelo amor de Deus, parem de criar na cabeça de vocês essa ideia que não pode... faça do jeito que você quiser. Hoje eu vou ensinar para vocês a técnica básica da emulsificação e algumas dicas para você fazer a sua perfeitinha. Hoje eu vou fazer com a guanciale. Se você não tiver guanciale, pode utilizar o bacon. Mesma coisa. Quero, Bruno, mas eu quero colocar creme. Bota, quero colocar manteiga. Bota, sinceramente, quem vai comer é você. E quem reclamar, vai tomar no... Vamos começar. Vamos fazer isso direto hoje? É melhor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho minha água fervendo, bastante água. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de sal. Estou usando sal grosso aqui. Deixa ela ferver de novo. É exatamente o tempo que nós vamos fazer a nossa base da guanciale tostada. Vai ser o tempo do nosso macarrão. Aqui está dizendo... estou usando espaguete. Está dizendo que nosso macarrão fica pronto em 12 minutos. Cotura 12 minutos. Aqui eu vou colocar mais ou menos um terço do pacote para duas pessoas. É mais ou menos essa conta que a gente faz, tá certo? Vou colocar aqui espalhado bem pouquinho. Não é para botar gordura na desgasta da água do macarrão. Então, aqui, ó. Tenho a minha guanciale. Como eu falei, se quiser, pode utilizar o bacon. Aqui eu vou utilizar mais ou menos meia xícara de guanciale. Eu vou picar ela. Não vou picar em pedaços muito pequenos. Eu quero ter textura. Então, vou fatiar elas aqui em uma grossura de mais ou menos... Ó, é mais ou menos esse tamanho aqui. Mais ou menos uma falange. Dá um pouquinho mais, né? Porque eu soube. Mais um pouquinho de novo. Beleza. Fogo médio. Vou colocar para começar uma gotinha de azeite do bom. E com ele frio ainda, vou adicionar a minha guanciale ou o meu bacon. Para quem não sabe, guanciale é a papada, ou seja, a bochecha do porco curadinha. Bruno, mas ela precisa estar defumada? Não, ela não precisa estar defumada. Para falar a verdade, a guanciale não é defumada. Ela é somente curada, tá certo? Mas se você quiser utilizar a guanciale, o bacon de guanciale e o bacon normal, essa seria a receita original. Vamos deixar ele derreter. Enquanto isso... Meu Deus, meu Deus, um pedaço de guanciale aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso ovo. Nosso ovo, ele é colocado cru, mas ele não é servido cru. Ele passa por uma coxão rápida, da qual aí que ele vai coagular, ele vai cozinhar sem coagular. É exatamente numa temperatura controlada. Para ele coagular, ele precisa passar de mais ou menos 67, 68 graus. Aqui a gente vai deixar ele numa temperatura bem controladinha. Aqui eu estou colocando dois ovos, mais uma gema. Estou utilizando aqui ovo caipira. Deixa ele bem batidinho. Bruno, sempre comece antes. Bruno, eu estou fazendo aqui com ovo em temperatura ambiente. Hoje está muito quente, não tem problema nenhum. Entretanto, se você tem medo de errar o seu carbonara, você faz o seguinte. Você trabalha com o seu ovo gelado. Essa é uma dica para você nunca se perder no seu carbonara. Ovo gelado. Vejam como ele solta bastante gordura. Bruno, vou colocar essa gordura toda? É uma decisão sua. Eu vou. O carbonara, inicialmente, é feito com pecorino romano, que é queijo de ovelha curado, bem maturadinho. Só que a gente não tem aqui no Brasil com facilidade. Nós vamos fazer com parmesão mesmo. Para fazer a receita e a emulsificação, eu já compro ele. Ele foi pedir para ralar ele na hora. Mas, finalmente, a gente usa um parmesão de maior qualidade, do qual você vai ralar. Cuidado para não passar muito a sua guanciale ou o seu bacon. Eu quero ele crocante, mas não queimado. Esse é o ponto perfeito. Assim que ele começar a dourar, tire do fogo e deixe ele finalizar com a opção dele na temperatura residual. Beleza, está bem quente. Deu o tempo. Pegue o macarrão, sem tirar a água, coloque ele aqui dentro, com a água e com tudo. Essa água vai ajudar na emulsificação. Vou colocar um pouco mais dessa água que está aqui. Essa água tem bastante amido. Vou colocar mais um pouquinho dela. Olha que lindo. Quando você vir que esse macarrão já está no ponto, mais um pouquinho só, aqui a decisão é sua. O quanto cremoso, o quanto de molho você vai ter. Então, aqui ó, eu estou com um pouco de água aí embaixo. Desliguei. Esse é o segredo. Desligo o fogo, entro com os meus ovos e imediatamente eu já começo nessa água, ó, a emulsificar esse ovo bem aqui, sem que ele coagule. E nisso, nós já vamos entrar com o nosso queijo. Vou entrar mais ou menos aqui com meia xícara de queijo. E vai entrar aqui. Direta, rápida, sem parar para vocês, com o macarrão e fica a coisa mais cremosa e maravilhosa do mundo. É uma delícia. Não fica com gosto de ovo cru. Fica perfeito. Não precisa colocar sal, porque aguante alho já tem sal e água do macarrão também. Super simples, super delicioso, super rápido. Façam um beijo. Tchau. Vamos superar, né, meu povo? Vamos superar essa confusão da... da carbonara, né? Tchau, 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 tchau.